Bom dia, boa tarde, boa noite também, não sei que hora você vai estar entrando nesse vídeo Seja bem-vindo, aqui o canal do Milton Gemari Seja bem-vindo mais uma vez, um privilégio tão grande Sentar diante da cadeira, diante de uma câmera Pra estar conversando um pouquinho com vocês Já estou com o meu copo aqui Nossa jarra E hoje é receita? Não, hoje é dica Dica Bora lá galera, acompanhar esse Isso aqui é um suco, vai até pertinho pra vocês verem aqui Aí eu vou explicar pra vocês o que vem dentro desse suco E quais os benefícios que ele faz É, meu filho, pega a dica Ativa o sininho da nova notificação Dá o seu joinha, seu like Compartilha pra mais pessoas Que o youtuber vem entender o nosso trabalho E divulgar dentro da rede Hoje eu fiz um vídeo aqui comendo Legal pra caramba, as pessoas curtiram Deu bastante resultado, bastante visualizações E a gente fica contente, muito feliz Cada pessoa que entra nesse blog aqui Entra nesse vídeo, nesse canal E dá o seu joinha Nos dá a preferência Então sem demais delongas galera, vamos lá então Esse daqui Estou fazendo divulgação do copo Esse aqui é um suco que a minha esposa acabou de fazer A gente já tomou um café da manhã Tomamos nosso café com macaxeira Com uma margarina assim, derretendo Coisa boa né galera Aí minha esposa estava lá e fez um chá pra nós Ela pegou uma beterraba Pega a receita Ela pegou uma beterraba Um molinho de capim santo E uma beterraba Umas folhinhas de capim santo E também um limão E bateu no liquidificador E virou essa beleza Só que pra maior desinformação Esse daqui não tem açúcar Açúcar Bem geladinho Parece até um suco gente Parece até um chá De Mate leão Entendeu? Sabe o chá mate leão gelado Ele tem um paladar, um gosto diferente né Eu acho E esse daqui é bom gente É bom pra sua pressão É bom pra Pra você que tem anemia Né Ele vai ajudar muito nessa questão do sangue também É Pessoas que tem anemia Tem pessoas que andam desanimadas da vida Né Acorde de manhã Não tem coragem nem de pentear um cabelo Barre uma casa Tem pessoas que eu vou te contar Então uma pessoa bebe Sempre desanimada Não tem coragem pra nada Determinação pra nada né A pessoa já acorda Com o pé Com o pensamento Baixo Autoestima lá embaixo né E não aceita conselho também Se você dá conselho pra ela Vai achar que você tá brigando com ela Então tem várias maneiras E esse aqui vai deixar você calmo também Tranquilo Pode ver que na maioria Eu já não tô aqui Cara virado Nunca vocês vão ver Nunca vocês vão me ver De cara virado Fazendo um vídeo pra vocês Né Ah o Nil tem assim Só diante das câmeras Não Qualquer momento Seja gravando Um vlog aqui Ou seja No meu dia a dia A gente procura Ninguém é perfeito né Mas eu sempre procuro Pedindo um pouco pra Deus também Pra Deus nos dar Domínio próprio Né Eu tava vendo o depoimento Do rapaz Que ele falou assim Eu não sirvo pra ter Arma de fogo Arma branca Esse negócio Eu não sirvo Pra ter nada Tipo Uma briga Se eu for entrar numa briga Se eu tiver essas coisas Eu vou fazer Coisa fora do normal Que eu falei Então Uma pessoa dessa Não tem O psicológico dela Não tá determinado Com ela Que cada pessoa Tenha a sua postura E tal Eu falei Essa pessoa Então São pessoas De pavio curto Né Você vai conversar Com ela Ela tá ali Sempre Nunca sabe né O que o ser humano Tá maquinando Por trás Dali Então Quanto mais você Poder Mano Se dispor Um pouquinho De você Né Alguém te obriga Você a andar Uma milha O que é uma milha Milton Eu acho que é uma légua Uma milha São mil metros Né Então se alguém Obrigar você a andar Um quilômetro Né Um KM KM de carro De quilômetro Então você anda Pra evitar De problema Eu acho Me orgulho muito Deu chegada A minha idade Que eu tô hoje E tipo Não ter passado Esse tipo De perrengue Assim Entendeu Nunca briguei Com ninguém Sou um cara Bem tranquilo Na minha Já engolir sapo Também Crédito Negócio ruim É É tipo A maneira Que a gente tá falando Tipo A pessoa fala uma coisa Pra deixar você Pra baixo Pra te ofender Coisa e tal E você dá a volta Por cima Mostra outro Lado da moeda Pra ela Né Toda história Tem começo Meio E por que Essa lambança Toda Pra tomar Um chá Pra quem Você vê Até aqui Se dispõe Diante De uma Dese chá Pra nós Porque ele é gostoso Gente É que nem eu tô falando É um chá Que deixa você Calmo Tranquilo É Daqui a pouco Vou acabar Até dormindo Aqui Ó Né Mas não vai acontecer Isso Porque isso aqui Isso te dá Energia Né Energia Disposição Pra você levantar De manhã Já Agora A partir do mês Que vem Eu creio Como A minha esposa Vai Tá mais tranquila Vai fazer uma academia Ela indo pra academia Como a gente Não tem criança Pequena em casa Eu vou seguir O espaço Da mulher também Eu vou fazer uma academia Né É bom Não é pra ficar Corpo malhado Peitoral E tal Né Não Não é pra isso Que é bom Cara Você tá Fazendo exercício Né E eu vou entrar nessa Entendeu Não ficar tomando Nabolizante Esse tipo de coisa Não Porque Muitas vezes Acaba te prejudicando A sua saúde Lá na frente Né Então Mas eu vou fazer Uma academia É bom Entendeu Acaba interagindo mais Com você mesmo Você vai acabar Se sentindo bem Sabe Muitas vezes A gente Coloca pra baixo A gente Nós Colocamos pra baixo Nós mesmo Começamos a olhar Pra nós Não tem aquele dia Que você olha Pro espelho E fala Nosso espelho Tá de mal Comigo hoje O espelho Não tá gostando De mim Olha como é Que tá Meu cabelo Olha como é Que tá A minha Meus cílios Olha como é Que tá A minha pele Eu tenho que Comprar um creme Pra minha pele Eu tenho que Me tratar Nossa Tô me sentindo Um lixo Tem mulher E homem Se coloca pra baixo Então Meu Seja feliz Seja uma pessoa Compreensiva Eu sei que não é fácil Tem bem Temos problemas Todo mundo tem luta Coisa e tal Mas Quanto mais você Parar E Ver O mundo De uma forma Diferente Você vê que as coisas Não vai ser Assim sempre Hoje tem luta Amanhã Depois da chuva Vem a bonança Depois da tempestade Vem a bonança Então Todos nós estamos sujeitos É uma missão Que nós estamos aqui Nessa terra Aqui nesse mundo aqui Vemos cumprir a missão Vemos sem nada Viajamos sem nada Entendeu? Então Muitas vezes Não tô falando pra você Desistir do seu sonho De conquistar O seu objetivo Mas Muitas vezes Nós nos colocamos pra baixo Pensamos muito Em conquistar Coisas terrenas Coisas materiais E acabamos esquecendo Da nossa própria saúde E de repente Você viaja E deixa Fica tudo aí Jogado Então Quanto mais você Poder focar Na sua vida Esquecer um pouquinho De problema O problema É esquecer Naquelas Tipo você esquece Mas o problema Não sai dela É que nem Eu tava falando Com o meu irmão Ele falou Ah eu moro Num lugar que eu moro Mas eu preciso mudar Esse lugar aqui Porque esse lugar Não é minha cara Não é meu lugar Eu não me vejo Nesse lugar aqui Eu deixei de falar Coisa e tal Eu falei Então meu querido Só que tem que estar vendo Entendeu? Eu também já passei Por esse processo Eu tentei me corrigir Muitas vezes A gente muda do lugar Só que o problema Não tá no lugar Tá em você E a mudança Vem de dentro Pra fora Então não adianta Você mudar pro Japão Estados Unidos O problema Vai te acompanhar Aonde você for Então Primeiro a pessoa Se faz Uma limpeza Uma lavagem cerebral Como esse chá aqui Você tá doido E A pessoa faz Uma limpeza Psicológica dela Ela procura Se corrigir Pra ver se realmente É como eu acho Muito bonito também Aquelas pessoas Que Tem o problema A dificuldade dela E ela busca no que? Tem pessoas Que vai buscar Ah Eu tô com problema No meu relacionamento O cara vai até Psicológico Terapeuta Coisa e tal Vai se consultar Tem outras pessoas A fé da outra pessoa Vai buscar no que? Na palavra de Deus Ela vai lá Todos os problemas Que você tem Tá escrito Na palavra de Deus A pessoa vai lá Tira uma palavra Deus fala com ela Entendeu? A palavra do Senhor Ela é eficaz Ela nos levanta Nos capacita Nos dá ano Cada dia Então cada um Tem uma maneira De buscar Cada um tem uma maneira De refúgio Pois e tal Então eu vejo muito Com esse lado Então Tem pessoas Que culpam muito O local Outro dia A gente tava falando Tipo Por exemplo Meu pai Era um alcoólatra Só uma comparação Aí o meu filho Começou a beber Começou a encher a cara Lá no boteco Tomando várias Aí a vizinha chega E fala Pra Pra minha esposa Ô seu filho Tá Só pela misericórdia Eu vi ele lá Bebendo todos lá Com os colegas Lá Encher a cara Nossa Olha o menino Tão bom Aí a mãe Vai falar o que Pra ela Caramba Esse é descendência De pai O avô O estilo dele Já era assim Entendeu Então é Isso é descendência Isso aí é um É de família Então a pessoa Acaba acostumando Tem que chegar Sentar Dar um conselho Pra pessoa Porque muitas vezes Tem pessoas Que caem em depressão Porque tá precisando De um conselho Um abra amigo Com os pais Que ele é Ausente Mas não é presente Mora dentro Da mesma casa Mas não sinta Entendeu Fica lá No zap Muitas vezes O filho tá estudando Até mostra a lição Tá super feliz Quer compartilhar Aquilo com o pai E tal Olha pai Que lindo O pai tá na onde? No mundo da nuvem Vai lá no grupo Da família E o filho Olha pai Que lindo Tá bom Tá Depois o pai vejo O pai veio aqui O filho vai sentir Humilhado Desprezado Porque o pai É um pai Que não é presente Na vida dela Não é um pai Que é ausente Não sendo Que o seu filho Pra conversar Mas quando a gente Entra nesse assunto De rede social Sobre relacionado Família A gente vê Uma grande separação Uma grande distância Porque as pessoas Já não tem mais isso As pessoas O mundo das pessoas Tá Parece ligado Conectado Conectado No mundo digital Entendeu Mas galera É só isso mesmo Só resolvi fazer Esse vidinho Compartilhar com você O nosso chá De hoje Beterraba E também Umas folhinhas De capim santo Herba acideira Eu sei lá Acho que tem diferença O sabor Eu acho Quase parecido O capim santo Pra herba acideira Mas as pessoas Falam Com o nome mudo E o sabor Também é um pouquinho Diferente Eu não entendo Muito esse negócio Mas a gente Daí minha esposa Pegou uma beterraba Um pouquinho De capim santo Espremei o limãozinho Nesse aqui não tem Ela falou Eu coloquei no meu amor Se quiser Você coloca no seu Eu falei Não, deixa Sem os três pelos De gato preto Vai funcionar bem melhor Aí eu tô tomando Meu chazinho aqui Compartilhando com vocês Aí na plataforma São uns ingredientes Muito simples Todo mundo tem em casa Se não tiver Na feira Também vende Na feira livre Vende Na feira livre Vende beterraba Vende capim santo Vende limão Tá baratinho Por sinal Então é um chazinho Bem tranquilo Pra você tomar Agora lá fora Deve estar fazendo o que? Uns 28 Hoje a gente vai passar Uns 30 graus Então você tá Cuidando da sua saúde Tanto mental Como física O sangue também Esse aqui faz bem Pro pressão Esse aqui faz bem Pro sangue Não tô aqui divulgando O produto Eu tô divulgando O produto Mas não tô vendendo O produto Entendeu? A diferença é essa Quando a gente Prova de uma coisa A gente sente bem A gente compartilha com vocês Galera Falando só um pouquinho A gente já vai encerrar Esse vídeo Rapidão aqui Deixei tudo Pra Pra última hora E eu falei Puxa amiga Velho Eu compartilhei algo Na minha plataforma Que foi um pouco Desenegante Galera Lembra? Agora a gente já tá acabando Esse negócio de Mas é bom tomar cuidado A gente já tá passando Por essa frase aí Do mosquito da dengue Era dos egípcios Galera Lembra? Se vocês entrarem Na plataforma minha Vocês vão ver Que eu fiz uma indicação De um produto Pra você estar Espantando mosquito Barato Mosca Sogra Da sua casa E esse negócio Que não deu certo não Depois vão entrar lá Apagar Porque ó O cravo Ele deixou um pouco escuro Apareceu um leite Com café aqui Será um negócio assim Então galera Depois vão entrar lá Ainda bem que a gente Já tá passando Esse negócio De mosquito da dengue Era dos egípcios Sempre existiu Acho que foi Desde 1998 Foi o primeiro caos Registrado E tal É mais Essa época de chuva Agora a gente está No mês de abril Hoje é dia 4 de abril Quer dizer O mês da chuva Que é Janeiro, fevereiro, março Aí a chuva Aí mais Final do ano Vem aquela chuva Temporal Aí chega o verão Coisas e tal Aí a gente tem que Estar usando Esse daqui Né Esse coisinha lá Pra estar espantando Os mosquitos Porque muita gente Perder a vida Né cara Sobre Negócio de dengue A gente viveu Aquela frase Aquela fase Da pandemia Também Quantas vidas Né cara Tem Descido Né A sepultura Deus tem recolhido Né Quantas pessoas Né Então é bom gente Tá Tomando sempre cuidado Então esse aqui Esquece Depois eu vou entrar Na plataforma E excluir O líquido Aqui E põe esse scrap Por isso que não é bom Você tá compartilhando Tudo Por exemplo O suco Pode fazer Que você vai achar Uma delícia Você vai gostar Desse suco Irmão Bom demais Essa é uma coisa boa Agora esse aqui Igual falei pra vocês Vou entrar na plataforma Escrever esse vídeo E não tem resultado Além O cheirinho dele É até bonzinho Mas esse daqui Eu gostei Também O mosquite Já tá Dando Chau Mais Zerinho Já Já tá Se afastando Já Graças a Deus Né O mosquito gosta Mais de Época de chuva O frio Aí ele Se apodera Ali Pois e tal Se você deixar O seu ambiente Sujo Os pratinhos De água Pois e tal Aí vai ser Uma piscina Pra ele Vizinho Aqui tem Toma cerveja Churrasco Piscina E deixa jogar Tudo em cima Mas cada um Faz a sua parte Se eu for Falar pra ela Vai querer Chamar até A polícia Que coisa Chata As pessoas Quando não Entendem O lado Do outro Então cada um Tem que fazer A sua parte Então o vídeo De hoje Foi só esse Espero que vocês Gostaram Desse conteúdo Eu vejo A galera Gosta muito De vídeo Quando eu faço Comendo Aqui na plataforma Jantando Almoçando Tomando café Da manhã A galera Dá um Sei lá Dá bastante Visualizações Do vídeo Então Qualquer hora Dessa Talvez mais tarde Se eu for Almoçar Ou jantar Jantar Eu não tô jantando Também Aí eu gravo Mais um conteúdo Pra vocês Essa foi Compartilhando Só esse conteúdo Aqui do chá Obrigado meu amor Por esse chá Ficou muito bom Excelente Faça na sua casa O chá De beterraba Com Capinho santo Limãozinho Pra quebrar Dá um saborzinho Melhor Isso é interessante E é isso Galera Forte abraço Esse aqui É a mesma coisa Se tá tomando água Porque não contém açúcar É um suco Natural Entendeu É um chá Podemos dizer Um chá Mas como foi batido No liquidificador Se transformou Num suco Excelente Pra você Tá Ingerindo Aí E criando Mais disposição No dia a dia Vai levantar De manhã Com disposição Pra ajudar O maridão As tarefas Do dia a dia Tudo vai se transformar Melhor Porque você Está Recarregando As suas Energia Né Beleza galera Deus abençoe A todos Deixa um like Nesse vídeo Se inscreva Como um sucesso Até uma próxima E tamo junto Agradeço a cada um De vocês Que é inscrito Nesse canal Que dá um privilégio De entrar aqui E dar aquela atenção Pra nós Excelente Tamo junto Forte Tchau 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 Tchau